Não é biscoito. É bolacha. É meu pênis. É biscoito. Entendeu? Que bolacha. Vai, Ana, no passinho. Força, força, força. Não vou te contar. Você não pode contar pra ninguém. Não tá me entendendo. Pra ninguém. Olha só. Se você contar, é muito segredo. Não pode contar pra ninguém. Vendo o show dos meninos no exterior. No caso, é chorando mesmo. E aí, Manu, tudo bem? Na verdade, não. Não tá, não. Mas também não te interessa. Perguntando por quê. Fofoqueiro. Eu acho interessante que eu passo a aula inteira no sono do cacete. A tarde também. De noite? Nada. Ai, Manuela, você tem que ser mais paciente com as coisas. Não tenho, não. Vai tomar no cu. Quando você reclama de alguma coisa, a pessoa fala. Comandados que se mudem. Quantos anos você tem? Cinco. Eu só tô falando mal. Eu sou a melhor amiga pra você. Aí pede pra você não contar pra ela. Tá bom. Sua amiga falta aula. Você deixa lá, sozinha. Naquele bando de cuzão. Olha, vamos rever essa amizade. É. Cara, se eu tô com o fone de ouvido. Por favor. Não, me cutuca. Nem me chame. Não vou ouvir. Quando minha mãe me pede alguma coisa, eu falo. Peraí. Peraí, não tá com meus cornos. Quando ela fala. Peraí. Eu tenho que perar. Eu tenho que perar. Quando você faz o filho de alguém chorar. Para de chorar. Por favor. Acabou. Não, eu tô brincando. Minha filha. Claro, sua mãe reclama pra você. Tá gorda, obesa, baleia. Mas ela compra o quê? Nervi. RIPIT. As provas que eu vou mal, eles entregam rapidinho. Mas as que eu vou bem, entregar que é bom nada. Não tá vendo o que eu tô vendo? Mãe, você tava dormindo. Olha aqui, você não me responde, não. Mãe, eu posso sair com... Ah, com identidade. Vai com outra forma. Fala o nome. Vai mais quem? Endereza. Vacinado. Oi, gente. Gente. Ai. Na casa da amiga, tu chega e nem fala direito. Na da melhor amiga, já se joga no sofá, abre a geladeira. Por que que não tem mate? Mas é claro que a pessoa sai, chega, não tira a maquiagem. Fica assim, ó. Bonito. Não, porque eu gosto mesmo daquelas pessoas que te chamam pra sair meia-noite. Poleque, vamos ali. Poleque, se mata. Eu quero que as pessoas deem um motivo pra palavrão ser uma coisa tão fina. Feio. Ah, você disse porra. Por que que não pode? Explica. Vocês que ficam reclamando? Esse aqui é o meu lado esquerdo. De frente. Esse aqui também. Porra. Ai, Manu, faz bairro de frente. Ai, você. Vai tomar no cu. Que inferno. Se eu quiser fazer, cabeça pra baixo. Vou fazer. Curte minhas cinco últimas fotos que curta as cinco últimas suas. Não. Ai, Manu, você não é engraçada. Sabe onde eu tô? Eu tô nem aí. Aquele momento que você tá deitada. De noite. Ai, tá passeando o pé pela cama. E o controle cai. Pá! Escandaloso. Ai, vocês estavam lá discutindo. Ai, eu falei. Vai tomar no cu. Você disse isso? Não. Mas eu ia falar. Quando sua mãe fala. Ai, você devia ser que nem a sua amiga. Ah, mamãe. Se você realmente conhecesse a minha amiga, não diria isso. Aquela sua amiga de classe, que tudo que o professor fala, ela ri. Parou com a agressada, minha filha. Ai, nem tá tão frio. Pra você ficar usando casaco. Minha filha, eu sou carioca. 20 graus pra mim é a lasca. Não, porque você não conhece a fulana. Você não pode falar. Posso sim. Só tu não bate. Não sou obrigada, entendeu? Ai, você não gosta da pessoa, você é recalcada. Quê? Eu só não gosto. Dá licença. Obrigada. No primeiro mês, na frente da morada, nem come direito. No terceiro, já tá avisando que peidou. É. Caralho! Olha só, gente. Isso aqui é assunto de vestibular. Vai cair no vestibular. Vai cair no vestibular. Foda-se! Ai, Manuela, porque você é muito grossa. Muito ignorante. Pena. Foda-se. Aí você tá catando teu telefone assim pela cama? Não acha? Aí você acorda do lençol e a porra do telefone cai no chão. Você quase morre. Aí você tá discutindo com a pessoa. Aí ela fala. Não, você tá certa. Eu não tô certa. Eu quero discutir. Eu quero ver sangue. Fate, 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 fate. Vai, Ana, no passinho. Só gente bonita. Aldinho. Ai, demônio do caralho. Deu poder, vai. Eu vou enfiar no pincel, ó. Ai, Guilherme. Oi, gente. Estamos aqui no Outback. No celular de quem? De quem? Ah, de quem? Fumo uma coisa todo dia e faço questão de falar pra todo mundo. Meu filho, olha só. Tava em banho todo dia e não faço questão de falar pra todo mundo. Aliás, gente, tava em banho. Não. Não é biscoito. É bolacha. É meu pênis. É biscoito. Entendeu? Que bolacha. É lei da vida. Você vai passar o dia inteiro estudando. Aí para dois minutinhos pra pegar o celular. E seus pais entram. Nesses 12 minutinhos. Quem tem curso de inglês, sabe o que eu passo. Toda terça e quinta. Já não gosto de escola. Curso de inglês, então? Adoro. Aí, aquele seu amigo burro, tira oito. Nove. E você tira quantos? Cinco. Impossível. Aquele medo que você tem na escola de fazer cocô ou xixi e ele fazer barulho. Todo mundo que tá em volta, perceber. Aí você vai se soltando devagar. A menina manda peitinho no snap. Burra. Nem pra tampar a cara. Aí quer meter processo. Por favor. A pessoa pergunta de você. Você responde. Mas aí ela quer dar opinião na sua vida. Minha filha, você perguntou. Eu respondi. Então eu pedi a sua opinião. Seus vines já foram melhores. Pena que ninguém te perguntou nada. Ai, Manuela. Você só vai se viner de lado. Eu pareço um pão de queijo. Olhando de frente. Já expliquei. Aquele professor que acha que é a sua mãe. Quer te definir pra tua mãe inteira. É, Manuela, porque você é assim, assim, assado. Ai, mas só parou. Quem é essa? Banca de Neve. Qual o nome dele? Pascal. O velho lema de tirar o rímel e ficar assim. Por preguiça mesmo. Porque eu não tô afim de limpar. Passei a manhã inteira. Mas não. Eu ia chegar em casa. Minha lasanha. Cheguei em casa. Tinha torta de palmito. Show. Aquele professor que mandou você completar o que ele fala. Isso é um problema social. Vai tomar no cu. Gentileza. Zera gentileza. Porra nenhuma. Você é gentil. Um monte de gente. E só toma no cu. Gente, tem um menino no meu colégio. Que ele vende braulho. E é muito bom. Sério. Puta merda. Se você é do Rio, encomente. Olha o lindo. Manuela vai dormir. Pera aí. Pera aí nada. Me dá esse celular. Mamãe. Vai tirar o celular. Vou continuar acordada. Só. E sem fazer nada. Com vocês a filha do bigode grosso. Eu não consigo. Ayrton dá um alô. Bota aí. Bota aí que ele quer graça. Gente, queria pedir desculpa. Porque eu não vou poder ir no encontro de Viner dia 15. Porque eu tenho um compromisso na igreja. Vale bom. Desculpa. Aí você tá cantando uma música na sala. E a pessoa completa. Parou. Não pediu pra completar. O que é isso? É Manuela. Por que você copiou o... Tu arroba. Zé Ninguém. Minha filha. Eu nunca vi o seu perfil. Ela é sua professora. Tá dando aula. Desfarócio. Sene é meio frio. Ar-condicionado. Eita. Então alunos. Qual o problema no jogador de futebol? Falar nós vamos. Ah não. Porque nós vai. Meu filho. Nós vai. É para a hora de português. Então quando eu acho que comer alguma coisa. Eu não sei o que é. Aí eu fico abrindo a geladeira. Cinco minutos e cinco minutos. Achando que essa coisa eu não sei o que é. Vai aparecer. Eu não queria escovar o dente mesmo. Não vai. Não vai. Caralho Manuela. Com soninho. Vai na manuela. Ai eu não acredito que você fez isso. O carregador está perfeito. Ah. Mas não carrega. Dá o contato. Eu quebro um desse. A cada mês. Steve Jobs. Bronzeada. Sai daqui. Sua pão de queijo. Meu demônio. Mãe. Mãe. Comida das inimigas. Manobrando. Engarrafamento. Mãe. Posso te fazer uma pergunta? Por que você só compra o biscoito ruim? Ruim nada. É ruim. Tá muito gostoso. Então ela chama a minha mãe no mercado. Mãe. Mãe. Por que ela faz isso comigo? Isso não se faz. Cara. Não estou nem aí. Se você dá para um, dois, três. Foda-se. Problema. Quando começa a dar em cima do que é meu. Adoro carnaval. Porque a minha voz fica ótima. Eu fico sem machucados. Super despo... Aí eu odeio carnaval. Mentirosa. Tá? Estive bêbada. Me panela. Suada. Negocete. Odeia nada. Força. 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 Seria muito legal se você que é de São Paulo pudesse ir. Porque esse dia é o dia que o McDonald's arrecada dinheiro para as crianças com câncer. Então vá. Minhas amigas. Amiga 1. Amiga 2. Mostra o peito. Amiga 3. Sininho e pula. Vai, Miley. Tá se ajeitando? Não tenho carro. Não tenho tempo. E se ficar comigo é porque gosta do meu ar. Não estou com cara de ressaca. Não saí ontem. Não bebi. Eu não bebo. Tá bom? Rola. Canta, Miley Cyrus. Meu primeiro beijo foi uma merda. O menino me babou toda. Eu babei ele todo. Pois é. E ainda mordia a boca dele. Chegando que sabia fazer alguma coisa. Entendeu, Manuela? Não me olha com essa cara. É a única que eu tenho. Como é que é? Nada. Gente, aniversário da Gabi. Como todo mundo dá parabéns. Signo no Insta. Que ela tá merecendo. Dá oi. Gente, tô com uma famosa. Ela sabe me filmar, gente. Gente, ela sabe me filmar, gente. Pra vocês que reclamam com o Nunca Vou em São Paulo, semana que vem, dia 30, vou estar aí com o Lucas e com a Thaís. O endereço aqui embaixo e eu espero vocês lá. Encontro, dia 15 de março, na quinta da Boa Vista, a uma hora, sábado. Sobre o seu demoriado, faz 15 anos. Hoje, 16 anos. Irada. Júlios. Ai, meu namorado. Meu namorado. Meu namorado. Meu namorado. Meu namorado. Ai, meu namorado. A mãe dele registrou de meu namorado. Porra. Não tem nome. Todo mundo falando, gritando. Aí o diretor entra. Bom dia. Aí você dá fora o meu amiguinho da sala e todo mundo faz. Ai. Toma. Com licença que eu tô passando. Tá todo mundo falando na sala. Aí quando você solta aquele palavrão bem alto, todo mundo desce escala a boca. Valeu, amigos. Vou ir malhar. Vou ir. Vou ir. Calma, cara. Você tá indo duas vezes. Vou. Já tá bom. Não precisa ir duas. Ai, Manu, onde você comprou isso? Ai, não sei. Foi minha mãe que comprou. Mentira. Só não quero que você tenha mesmo. É meu. Só meu. Semana passada falou que eu não gostava de carnaval. Final de semana agora, eu tava marcando o dia pro bloco. Olha aqui, minha filha. Porque a pessoa tá com você, não você? Tá te catucando. Vem cá, minha filha. Tá com algum problema? Porque eu não sei. Pode tá, né? Nunca se sabe. Cara, o leitor. Não gosto de você. Você fede. Vou roubar o seu dinheiro mesmo. A meleca do seu filho tá escorrendo. E a obra que eu prometi, não vai ter. Não sei se eu sou a mania de carioca, mas eu acho que eu chamo até minha mãe de cara. Pô, cara. Cara. Tá, tá. Claro. Cara. Amigo, eu vou te contar uma coisa. Mas não conta pra Fernanda. Fernanda, eu vou te contar uma coisa. Mas não conta pra Carinha. Carinha, eu vou te contar uma coisa, mas não conta pra Jéssica. Ah, porque eu não gosto de Harry Potter, sabe? Cadê a minha casa? Quando eu quebro alguma coisa aqui em casa, fudeu. Se a minha mãe quebra, normal. Não posso falar nada. Eu posso? Não posso. Tudo bem. Ai, você me lembra muito a... Ninguém. Não lembro ninguém. Única. Exclusiva. Nossa, Manu. Você também gosta de Whatirection? Gosto. Mas eu não gosto de você. Então não canta. Não ouve. É meu. Amigo, eu tenho que te falar um negócio. Você vai me prometê que não vai ficar puta. Ah, pode falar. Eu fiquei com o Marcelo. Vamos ver com quem você vai ficar. Vamos? Nossa. Eu não sei como você gosta do fulano. Vem cá. Quem gosta? É você? Não sei como você nasceu. Todo mundo tem um amigo da sala que é chato pra caralho. Mas ele tira notas boas. Ele quer fazer o dever em grupo com você. E aí, gato. Beleza? Vódico. Não acredito que eu tava assim. Você tava linda quando saiu de... Bom dia. Bom dia o quê? Não sai as horas da manhã. Eu calo pro caralho. Bom dia pra quê? Amiga, tem um menino ali que ele quer ficar com você. Ele é bonito? Ele é super gente boa. Você vira a pergunta se ele é gente boa? Perguntei. Ele é bonito. Oi, gente. Olha o descoador. Olha o descoador. Essa hora é o ano do vale. É piranha. É piranha. É piranha. Mas tudo bem Manuela, você fez o que eu te pedia? Eu esqueci Engraçado que não esquece De mexer no Facebook Fazer Vine Mãe, compra pra mim Vão pro quê, garota? Tá maluca? Não cuida de nada que você tem Quebra, morre Esquece da casa do amiguinho Você não tá achando que eu fui pra guerra Deve ter mancha, sim É minha bunda Eu com 12 anos Belíssima Entrou no ensino médio, tudo é vestibular O que você vai aprender hoje Você não vai usar na sua vida Mas cara, é vestibular Você é no qual você é no tangente Como você tá grande Nem dá pra lembrar de mim Lembro Ah, que linda Mãe, quem é ela? Ela é piranha, mas ela é legal Se ela fosse piranha e chata também, né? Não ia ser piranha Porque ninguém ia querer comer Aquela sensação de tá botando os órgãos pra fora Quando tá escovando o dente Muito bom People say, we shouldn't be together We're too young to know about forever But I say But I say I'm broken Do you hear me? I'm blinded Do you hear me? Antes que vocês achem Que eu tô pegando alguém Essas manchas vermelhas, escrotas São alergia Tá bom, mãe Vem cá, você tá gritando por quê? Tá achando que eu sou suas amiguinhas? Eu não tô gritando Olha quem tá comigo, gente Eu sou tão fofinho Volta aqui Eles me adoram Manoela, o que você tá fazendo? Tá comendo, né, garota? Só um pouquinho Quem eu sou? Lucas Gegel Paga com isso Eu quero ser um pássaro Meu pai é o Obama Pô, me dá um biscoito aí Toma Aí a pessoa só dá um biscoito Você só pediu um Enfia no seu cu Faz um arroz com ovo lá Aí posta Já posso casar Pode nada Sabe nem lavar calcinha direito Nunca mais falou com você Aí chega Ai, você sumiu Ah Pra puta que te pariu Queimadinha Eu e o bico de pato Eu engrafadinha Pensativa Eu descabelada, porém Ô mãe, vem aqui Fala, o que que é? Não, mãe, vem aqui Fala Você não tá chamando pra vir aqui? É É pra vir aqui Ai, chute no saco dói mais do que cólica Mas você não passa cinco dias tomando um chute no saco Um recado pro meu pai Eu não sou única adolescente que chega em casa e dorme E não revê a matéria Sabe quando isso vai acontecer? Nunca Quando você for ali dar uma mijadinha de madrugada É óbvio que você vai lembrar De todos os filmes de terror que você já viu Desejo a todas inimigas Vida curta mesmo que eu quero mais é que você se foda Vai nada Filha Pessoal, tá na minha sala querendo te ver Mãe, não tô nem pro pessoal Ai, eu dei o que falem de sexo Perto de mim Queridinho, você nasceu da foda Pois é O mundo está se desfazendo em chuva Mas tá calor O importante é fazer calor Foda-se Calor Eu acabei de sair da academia Pra onde eu fui convidada pra ir? Pro Habibes É o destino da gorra Ai, Manuela, você só sabe reclamar Imagina só Ai, que dia lindo Ai, esse caldo do inferno Que delícia Isso é muito engraçado Claro que se você for na casa do seu amiguinho Tiver merda pra comer Você vai fingir que adora merda Porque você é educado Ai, a mãe da sua amiga pergunta Você é um armário bagunçado assim? Ah Ah, tia Aquela sua amiga Que faz muita questão Ser amiga do seu homem Não é a sua amiga Só Aquele medo que você tem de ir na casa do seu amiguinho De cagar E a descarga não funcionar, né? Ai, Tchupar Josbei Dalim Vem cá, me conta com a dificuldade de você falar direito Tá com algum problema? Que isso, princesa? Em cima do caminhão e tá querendo cantar alguém Malhaçada Ridículo Sabe onde eu tô? Eu tô nem aí Você, americano, que tá mandando falar inglês Fuck you! Vocês ficam falando assim no Vine? Olha, não dá pra entender nada, entendeu? Eu tenho que botar a porra do alto-falante no ouvido Vocês podem falar mais alto no Vine, por favor? Eu sou surda, não escuto Tem que fazer linguagem assim, labial, porra Diretamente do quarto da Manu Ela adora um pinto Cegulose é pecado, tá? One Direction Manda um beijo pro Cachangelo Gostoso Já achei ele bonito? Vida A professora pergunta o resultado Você responde 100 vezes Ela não ouve Mas a piranha escuta o amigo do lado Foi aquela da minha música? History of my life I take on home I drive on Tá bom Na volta a mamãe compra, tá? Vamos Nunca voltou pra comprar Ai, 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 ai E, 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 e Ooooo Porque a rua é nóis Mãe, são só meia-noite Não, não vou Mãe, a rua é nóis Nossa, eu odeio a Globo A Globo manipula Bando de alienados Mas eu tô louca pro BBB começar Ai, não acredito que você peidou Ah, não Você não peida Eu do Parfum Chanel número 5 Ai, você está fazendo muitos vais Chega Não chego, não Só lamento Caraca, não fala assim da sua mãe Ela é super legal Ah, é? Esquece a toalha em cima da cama Quebra um copo pra ver se ele é legal Ah, amiga, mas ele é meio feio, né? Mas ele é super legal Ele pode ser legal e feio Alguém falou que ele é chato, porra? Você conhece o fulano? Não Como assim você não conhece? Não conhece ela, porra Sexta da noite Caralho, porra Sempre que eu vou Eu Eu não faço nada Caraca Seu tweet foi muito bom Muito engraçado Muito criativo Mas Eu não gosto de você Então não vou dar RT Ai, porque o fulano é apaixonado por mim Já peguei Hum, já chegou em mim Já quis me pegar Foda-se Ninguém liga Mãe, olha que engraçado Muito bom, né? Uhum Ah, shu, 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 shu Zoa Não Não zoa, não Só queria comunicar que eu estou de Vixe, ai! Tá desendoro de peixe Obrigada, muito obrigada Menino, se vocês malharem a perna A academia não vai cobrar máscara Ai, praia, muito gostoso Ó, realmente Ali assim, no mar Voltar com o revo cheio de areia Muito bom Liberou a minha pica Tô muito suado, fedendo Ter melhor amigo é muito ruim Ah, sai, demônio Ai, me mordei Piranha Ô, Manoela, vem comer Comida cada vez Cadê a comida? Senta aí que eu tô fazendo, garota Pobre quando vê TV A mão entrou na minha vida e já foi embora Lógico, chata pra caralho Tu acha que alguém te atura durante muito tempo? Aí a pessoa sabe que você bebe um copo de cerveja Tô doidão Não, não tá doidão Não tá, não Balaçada Será que tem Manu do Vine? Procurar Ainda não Ai, Manu, eu posso te dar um conselho? Não, não pode Pode dar roupa nova, eu tô precisando Sobre ver filme com pessoas com câncer É aquela pessoa com bafo de demônio Vai falando mais perto de você Respira Oi, amor, conhece? Casa de amiga é assim Tô com fome Ah, adoro isso Gente, meu tio quer ficar famoso Olha o olho dele, que lindo Ele tá procurando uma namorada Ah, valeu, Manu Ah, Manu Foda-se o que vocês pensam sobre o One Direction Eu amo, eu pago, eu vou no show Todo mundo tomando o cu Lindos, perfeitos Said I had a dirty mind I had a dirty mouth Push me, kiss me like You light up my world like nobody You light up my world like nobody You light up my world like nobody else You light up my world like nobody else You say why I want you so desperately Right now I'm looking at you And I can't move You don't Don't know why You'll be so shy When I look to your eye Everyone else Right now I'm looking at you And I can't believe You don't know Oh, oh Usei a compra na casa também It's amazing, isn't it? Chase Tell me, girl, if every time we talk You want me too Let's make a move Yeah So tell me, girl Mãe, eu tô com fome Ah, filha, como uma maçã Tô fazendo time 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 Eu tô fazendo time Can we do it all over again Amiga, tá passando um direction na TV Acorda, não pode dormir Também morre de capeta Sério, Thaís, acorda, vamos ver Marc, todo mundo tá reclamando que eu tô falando de direction Pô, se o Vine é meu Falo a Dilma, se eu quiser Gente, eu não aguento, eu tô gozando muito Olha aqui no YouTube Comigo, comigo, comigo Nossa, você é muito mangolade, você gosta de O'Grexon Toda seee Gostoso Lindo Feia, ridicula, escrota Babaca, olha esse cabelo Eu estou com os meus amigos Tem uma cuiva Acho que eu peguei um paciço preta Lindo Esse meu namorado é muito lindo, muito perfeito Desculpa estar enchendo Vocês de One Direction Mas é que, foda-se, desculpa nada Adão, sim Não saio não Uma foto para registrar Esse momento muito bom, muito bonito Muita cara de tem tempo ao grande Olha Imagina um show Ah, mas eu adoro comida japonesa Mas assim, só como hot Então tu gosta de hot Tu não gosta de comida japonesa Gente, dia 21 de dezembro Vai ter encontro de Viner Aqui no Bótico da Barra No Rio Uma hora da tarde Sabe fulano Sei Aquele Que tem a barba assim Sei Do olho azul Sei Aquele tio gordinho, sabe Que deixa o molho da comida aqui também Sempre tem, sempre tem Tio gordinho Sempre aquela tia para perguntar E as notas? Ah Vão bem O que, mãe? Quer construir logo dois andares Quantos filhos tem? Oito Oito Manoela, fala a boca Não era o senhor que estava falando Não me interessa Ah, interessa sim, eu sou a puta Eu converso sozinha, eu sou maluca Odeio, sua criline, mó piranha Só porque ela te deu um toco Nada a ver, né Ah, nada a ver Olha só, tua puta Que o telefone toca, ninguém atende Aí eu vou atender, que aí vai parar Falei, falei Nossa, nem ligo mais pra ele Mas então, gente, o que ele fez esse ano de semana? Com quem ele saiu? Quem ele beijou? Hein? Nossa, mas você passa muita maquiagem pra escola, ó É mesmo, gracinha? Foda-se, maquiagem de quem? Quem tá pagando? Quem tá usando? Vão cantar! Quem te ver passar assim por... Ai, meu Deus! Como que você quer? Sabe qual eu sou a melhor amiga que tá com fogo no cu? E quer fazer amizade com todo mundo? Porra, mas que inferno, você é minha Minha, eu tua, tu minha Meu Aquele momento que a situação do seu quarto tá tão crítica que você se pergunta Eu sou um bicho ou sou um ser humano? Por quê? Mulher não pode falar de futebol? Ah, porque só você pode falar do assunto bola, né? Pensa que eu não sei, tu gosta do assunto bola, né? Cara, pelo resto da ajuda de vocês, olha o que ela fez com a Manu do Vine Olha isso, gente, ela tá com o celular na minha cara, eu vou jurar Ai, antes de conhecer eu já tava muito metida Tudo bem, minha filha, normal Agora, lambe meu pé que eu sou a Manu do Vine Olha, filha, faz a prova com calma Reveia as questões Fica até o último minuto Tá bom Sabe o que que é? Eu não gosto de seus vines Você é feia Sem graça É simples, não gostou, não vem aqui Aí a senha de canta O que é imortal não morre no fim Ah, não, tchau Me come Não tente Nossa, eu acho o máximo No filme de terror quando perguntam Tem alguém aí? Oi, aqui na cozinha fazendo sanduba, quer também? Olha, gente, eu não quero falar da prova Tá, mas o que que você vai botar no número 5? Vem cá, você é surdo ou palhaça? Pra vocês verem como o time do Brasil é unido O Neymar não joga E ninguém mais joga também Aquele professor bem filho da puta que te deixa De prova final por um décimo Um décimo, um décimo Não deve transar, não é possível Final de ano, você é na merda de prova final Um caralhão de matéria Fudeu Fudeu Tô muito fudida Não me posso faltar aula Depende, filhinha, quais são as matérias Ah, tem educação física, informática Nós não podemos esquecer do suco de laranja, entendeu? Saúde sempre em primeiro lugar Ontem eu me prometi que eu ia fazer dieta E olha onde eu estou Muito bom Doro Você combina várias coisas pra colar junto com seu amiguinho Só que chega na hora da prova Você fica com o cu apertado de medo e não cola Vai ficar na merda Nossa, o André é que sou um bando de viadinho Olha só Quem pode chamar de viadinho é que sou eu Você não pode não, tá? Nossa, eu odeio homens sem atitude Minha filha, não é questão de atitude Talvez o homem não queira te pegar mesmo, entendeu? Aceita Aí você dá o seu celular pra pessoa ver uma foto Ela fica lá, passando as fotos Vem cá, deixa aí Eu tô até agora tentando identificar se 2013 foi bom ou se foi ruim Porque aconteceu tanta merda Mas tanta coisa boa Eu não sei Acabou a copa Não vai ter copa Chega É uma coisa louca Que vem na minha direção Que me coloca de edifício O coração é quem sabe Se a lua toca no... Betânia Eu não sou Betânia É sim Não sou Gente, eu não me juntei só pra fazer Vine Entendeu? Eu conhecia essa ela Nós já somos da minha... Ó, ó, Manu Fala, mano, a menina Chama de piranha Mas é o primeiro Acontei a foto do peitinho dela esmagada lá no Instagram Pensa que eu não sei Estamos de olho Professora, eu já tô com o sinal Não interessa, não acabei a matéria Chega, fulaninha, acabou o tempo da prova Acabou a porra nenhuma Acabei a prova também, não é o piranha Cara, como vocês gostam de praia? Puta que pariu, caralho Areia Mar Salve Todo mundo vedendo, gente Teia Ensina Tudo melhor Curtiram muito esse verãozão Já passei de ano Porra nenhuma Eu sou fugida Quando você sai com os amigos da sua mãe Fala alguma besteira Leve um chute Beliscão E ela fica tipo Meninos Esse penteado raspa do lado e deixa em cima Então, penteado de xereca É a mesma coisa que as meninas perem quando vão na depilação Tá fazendo tudo errado Tá ridículo Adoro fazer isso Aí você manda o Zé pro sua amiga Que você crica Hum, falei Sorte de ar Eu tenho ar-condicionado Porra Vedou no sol Bronzeada Verão 2014 Vê se eu posso com isso Eu falo a verdade? Minha mãe não acredita Aí eu minto Ela acredita Não aguento mais Aí você tem duas amigas Fulana e a ciclana Aí você apresenta a fulana e a ciclana E elas duas te esquecem E não BF se você tá tomando seu cu Entendeu? Quando sua amiga te apresenta pra alguém muito bonito Oi Prazer, Manuela Por dentro Aí aquele menino muito lindo Curte várias fotos suas no Instagram Calma, Manuela Você é difícil Mãe, me dá dinheiro pra eu sair? É, vamos ver Temos essa nota de 100 Essa é de 50 E... Vamos ver esses dois reais, filha Atrás do tronco Tô chorando, tô morrendo Tua mãe te pergunta porque tu não fez tal coisa Lógico que você não tem resposta Mas... Você pega pra fazer Deixa aqui, garoto Deixa que eu faço Quanto você tirou? Sete, você Sete, um Chupa Entendi Você pensa que a sua amiga vem pra sua casa Pra vocês se divertirem Mas aí você passa a noite inteira Tipo Amiga, você perdoou? Perdei Cala a boca Amiga, você tem que tratar assim Ó, os incomodados que não gostam Que eu faço a porra do velho de perfil Aqui eu De frente Parecendo um pão de queijo Satisfeito? Aí tem uma pessoa que você não gosta No mesmo lugar que você Você não vai cumprimentar a fulana? Não, não vou Por quê? Não, não vou, não Aqui é uma amiga com quem você brigou Que você não falou E eu só me insisto em perguntar dela Como é que tá a fulana? Ótima Essa vida tá difícil Faz só a semana inteira Aí chega sexta-feira Tá um tempo bem Bem cu Bem cu mesmo Aí amiga, vem com a gente Vai ser super legal Você dorme muito Parece que dormiu pouco Você dorme pouco Parece que dormiu pouco também Caralho Tô sempre com sono Você pede pra sua mãe tirar foto? Tudo que ela consegue fazer É Não tirar foto Ai Ai, porque você não gosta da fulana Você nem conhece a aula Assim, não gosta, sabe? Santo no bairro Não gosta, sabe? Não gosta, ridículo Olha só Se vocês não querem fechar a aula Sai, ó A porta tá ali Aí você imagina A sua turma inteira levantando E ir embora Assim, lindo Aquela tristeza que bate Depois que você vê uma pessoa Muito linda na rua E aí você lembra Que você nunca mais Vê a pessoa na sua vida Você devia ser que nem o fulano Da fulana Ele lava Passa, cozinha Mãe, todo mundo Trata abaixo lá na sala Nunca, sabia? Não sou mãe, sou do mundo Se eu tivesse estudado Que nem pro mês de ano novo Quando eu pulei as rodinhas Não estaria passando por isso Estaria? Não estaria Ai, me presta bem o seu short É... Porque é assim A minha mãe não deixa Ai, gente Eu tô tão feliz Mas eu não posso contar pra vocês Então o que que falou, porra? Sabe aquela paniquete, parceiro? A Babi Como fácil Pena que o celular Você anda em cima de um celular De quebra Não, porque eu vou estudar hoje A tarde inteira Mas aí você chega em casa Tá chovendo Tá frio Nada colabora Só queria deixar registrado Que eu amo Marcia O cílio de todas as meninas Que eu conheço Carinho É feio O meu fica esse cu Junto aqui Entendeu? Carinho Olha Ai, por que você só tira foto Com a mesma cara? Deve ser porque é a pior cara que eu tenho É que eu fico mais feia Graçada Amiga, olha aquele menino ali Mas disfarça Quem é aquele ali De camisa azul? Ó, ó Melhor ângulo do mundo Melhor ângulo para Instagram E... Sabe aquele menino que te chamava Quando você era pequena? E hoje em dia curte suas fotos no Facebook? Pois é O mundo roda Eu acho absurdo Eu tenho que ficar estudando Pleno domingo De noite Frio Sono Porra Toda dama se amarrando Vai acabar boando Acho que não, hein? Aí você vai baixar uma música Pra sua amiga Calma, tem uma parte que é muito boa Aí sua mãe tá no trabalho E te liga Manuela, a gente precisa conversar Ful Não Moça tem número 37? Hum Eu vou ali na loja rapidinho Mas eu já volto Mentira, falta nada A pessoa demora pra me responder? Um ano E eu? Um segundo Eu sou idiota Isso daqui tá muito quente Tá um cactiço Foda, tá? Não Don't cry Don't cry É todo mundo se fuder Colica dói demais Gente, não saca meu pito Isso dói muito mais Você perdeu seu bigode? Com o quê? Desculpa 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 Ai, amigo, você lembra daquele dia? Lembro Ah, não Você não tava nesse dia Manda beijo Manda beijo Muito lindo Você me ama? Amo Eu te amo Eu também Linda Linda Manda beijo Pai Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Por favor Ai, você vê alguém na rua que você não queria ver Oi, Manu Oi O que que é? Manu Ela fala baixo Eu tô falando baixo Quando a amiga não sabe brincar Ai, porra Ai Gente, eu tô dentro de um caminhão Você tá parecendo o Roberto do Rebelde com esse cabelo vermelho E eu sou a Mia Meu Deus Muito lindo Tomorrow Tomorrow ends Acho que não Piolho Lena tem uma cara no seu nariz Manu, você tá de TPL? Não é da sua conta, palhaço Aquela sua amiga que é muito ser amiga do seu namorado Ai, Flaninho, eu adoro você Como meu namorado, não Atenção pra menstrual Tenho pré, durante, pós Tudo Tudo eu tenho Ai, você chega da festa e quer lavar o rosto Foda-se, eu vou dormir assim mesmo Pra ela, isso foi vocês, meu Deus Protocolo 2013 Ótimo, pode mandar? Mas que o bolo tá horrível Foda-se, eu não acho Vai, né? Você tá em aula e pede por férias Ai, você entra de férias? Não tem nada pra fazer Oi, mãe, cheguei Quem tava lá? O que vocês fizeram? Como é que foi? Foi legal Tava todo mundo Já muda Eu tô tentando trocar de canal Vou botar 19 Aparece 11, 19, 11 Tô tudo Os 19 Meu namorou acabou de chegar de viagem Vou dar as boas-vindas Ai, você tá na casa da sua amiga Você pede um copo d'água Ah, vai pegar um copo d'água pra mim? Eu não sei Por quê? Porque eu não quero Já Vai cá Me solta, é meu Para Garotinho não quis Deus Mas é muita gente Você é meu filho Eu empurro Fala pra caralho Isso Não Isso Aqui deu muito difícil Fala a boca Fala a boca Meu namorado Quem tinha meu namorado Brasileira é foda, né? Nunca desiste A pessoa vem todo dia falar comigo no chat Oi Olá Você não responde da primeira? Vou responder Olha só Minha melhor amiga Minha melhor amiga Não pode falar Não pode respirar Perda dela Não gosto Acorda, Manuela Acorda, Manuela Não acende a... Pula que pariu Lucha É porque a fulana dá muito Tá E a buceta é de quem? Sua Não Então pronto Aí sua amiga tá levando esporro e a mãe dela fica tipo Né, Manu É, tia Claro Ela não devia Pessoal do Vair não quer te conhecer Não quero Não quer o quê? Não quer ser ninguém de Vair Linda Aí você chega em casa Vou estudar muito Adoro Domingos Muita coisa pra fazer Tipo, nada Doro Doro Domingos Adoro teu melhor amigo Para Pink Vem cara pra mim Adoro cachorro obedientes Tô um surtão Mãe, tô te filmando Tá, Manuela Pelo amor de Deus, né Vai arrumar o que fazer, sabe Mãe, um recado Não vou causar o chinelo Não gosto Não quero Tá? Gente, eu tô na casa da minha melhor amiga Hospedada Aí eu fico vendo o WhatsApp dela Que tá Com o nome de outras amigas Aí você era do prézinho Tia, tô com dor na barriga Vai no banheiro, querido É dor na barriga Não de barriga, piranha Eu vim protestar Eu falei que tava com fome E a minha mãe mandou comer uma fruta Fruta não mata fome Mãe, eu posso? Não Por que não? Por que não? Mas todo mundo vai Você não é todo mundo Quem vai no Showdown Direction? Eu 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 E eu Manuela, você foi bem na prova? Fui Tava muito fácil Só queria compartilhar Que a minha dieta tá fazendo efeito Chupa! Vamos no protesto Vamos no protesto Não me lambe Brasil! Brasil! O que que é isso? Sabe, não tá dando Sabe Assim não dá Ai, que vontade de estudar Tá tudo bem Já passou Não tô fazendo Vai cagando Ó, essa porra Aqui o reflexo Tô de calça Pode olhar no outro também Mãe, tô com fome Aí ela responde Tem pão Eu não estou com fome de pão, porra Nós andamos igual Lado pro outro Pra frente e pra trás Nós andamos igual Escravo, vem aqui Na gaveta O namorado faz tudo Aí você quebra um copo Aí o seu homem grita Que que é isso? Nada não Nem precisa vir aqui Quando você digita Chorei Mas você tá tipo Quanto tempo? Verdade Vamos marcar disso aí Vamos Semana que vem Não posso Depois Aí sua mãe tá no telefone Tá bom, querida Mas não tô te mandando um beijo Não tô nada Mãe, acabou o papel Milhera, que livro você tá lendo? Nossa, é a minha, velha Vocês pensam que sou teu otário, né? Mamãe tá lá bebendo Aí você vai lá, tira foto da garrafinha de vinho Bota no Twitter da noite Aí, tem paciência, né? Aqui pra minha dieta Brincadeira, não posso Não posso Não posso Queria deixar bem claro Que eu amo meu namorado E isso tudo dá muito trabalho Minha mãe acabou de pedir japonês Se eu tô feliz Imagina Milena, vem me dar comida Jogosame Sabe, assim não dá Meu namorado é o que? Fala que ele é lindo É Ah, tá Ele é lindo Também acho Muito lindo Oi, gata Você vem sempre aqui Não te interessa, palhaço Grossa Cara Minha mulher Minha mulher Não Ela é uma cozinha Não, eu vou meter a porrada Ela é piróia Que? Passa assim, em frente Não tem porrada, não tem nada Tem porrada, tem Você gostaria de beber de café? Não, obrigado Tudo bem, sim Ai Ai, ai, ai Jogo da faca Sai desse copo Não tô perfeito Ah tá Kellen é legal Kellen agora é um puta nome Kellen é nome bíblico Kellen A mãe de Cristo Que delícia Melhor suvaco Apenas abafando Que eu não aguento mais ler Só o loiro No nome do Twitter É de vocês Pegar a rua Mandinha Chega Muito só o loiro Nossa, que delícia Só que não Esse papo tá bonito Esse papo tá bonito Esté Delícia Qual era a Que delícia Oh, gostei Não, é O 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 De novo Dez horas Quer aumentar a autoestima É só passar em frente à roça Ei, psiu Ô, neném Neném Mãe fez direitinho, hein Ô, princesa Não pode mais suitar a música Que agora é indireto Olha a saga Suitei A música Tem que ser pra alguém Vai tomar no cu Faz uma tatuagem Vira O conhecedor de agulhas Menino sofrimento Tatu Hashtag Rabisca Onde você comprou isso? Não sei Foi minha mãe que comprou Me pergunta pra ela Não Não quero que você tenha também Amiga, lembra quando você gostava do... Não Isso é one direction Mimita, mãe Você combina tudo com a pessoa Tudo Aí, chega de noite E ela fala que a mãe dela não deixou Ah, é Filha, a mamãe tem uma amiga Que tem um filho que é uma graça Você ia adorar ele Vamos sair esse final de semana? Minha mãe não deixa Eu falo com ela Não fala não Aí o menino chega em você A primeira coisa que você faz é Pende academia Só na academia Ai, amiga, ele é muito fofo comigo Mentira, não é nada Ele é assim com todo mundo Invejosa Mostra aquele vídeo do seu banho Ai, garota Ai, é barulho Meu microfone tá ruim Vocês querem que eu faça o quê? Fabrique um iPhone novo Se não dá Aí a pessoa tira Oito E faz cara de cu Sabe esse oito? Fica no cu Cu Conhece Você escreve um texto imenso Desabafando pro seu amigo Ele responde É foda 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 um em cima do outro Olha, gente Isso e aqui 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 Você conhece a pessoa No máximo uma semana Aí ela fala Eu sei que você me ama Acho que não, hein Aí sua tia passa e fala Só no Face, né? Aí sua mãe tá no telefone Com alguma amiga dela E fala Ah, a Manu tá mandando um B Eu não tô mandando beijo, mãe Não tô Quando eu dou na casa Sua amiga Acorda pro primeiro que ela Solta o som DJ Boy, você vai embora Um abraço Hum, eu não tô 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 Impossível que alguém, um dia, tenha pensado Ai, vou enfiar minha língua na boca da dela E aí surge o beijo Pera lá Minha mãe, minha maior confidente Mas ela sabe que você pegou boquete ontem Pro menino que você não sabe o nome Mãe, agradece, feliz dia das mães Ah, obrigada, tchau Ai, mas não tá fazendo muito vai Ah, eu tô Mas, foda-se Ela não é tua Só atua bem Aquela pessoa, sabe que você odeia ela Ela também te odeia Mas ela quer tentar ser sua amiga Me explica Ai, mãe, eu te amo Guerreira, valeu, coroa Não é assim no dia a dia Então para, hein, parou Gente, vocês são realmente muito queridos Esse texto tão bonito pra mamãe no Instagram, né Ai, mas aí depois brigou com ela Sabe isso aqui, ó Vocês tão vendo isso aqui Nunca virem fã de porra nenhuma Show foi quinta-feira Eu tô sofrendo até hoje Se não dá Você tá falando com sua amiga Alguém do lado Essa pessoa se intromete Vem cá Perdi a sua opinião Aí você toma banho Achando que o rímel vai sair Aí você fica esse catiço Hoje eu tô muito natureza Na verdade, não Planta falsa Aí vem a pedra Tirar foto da pedra Meditando Que isso? Buda? Ai, minha filha, eu não tô te entendendo Pais Good vibrations Positivo sei lá o quê Cara, sério isso? Você brinca com seus pais todo dia Não tem good Tá pendurando Tá pendurando Ah, meu Deus Ela não pode filmar eu tirando o mené É, então Eu tô aqui pra falar Que eu roubei o celular dela E eu vou roubar ela pra casa Tipo, eu vou vender ele E vou comprar drogas Só pra avisar Peace Meta da minha vida Ser Kardashian Ou Jenner Quanto faz Só ser mesmo Só ser Eu queria deixar claro que Uma semana e um dia Para o show do Indirection Chupa o seu site Quando você tá ouvindo música E a pessoa te manda o áudio No WhatsApp Sempre na melhor parte da música Então, sobre o miojo Não fica pronto em 3 minutos No mínimo Uns 10 Assim não dá Gente, eu troquei de Instagram Agora é Macaira Manuela Tá aqui embaixo Tudo bem? Hum? Tudo bem? Quê? Nada, esquece Tudo Antigamente quando eu ficava com medo Eu me escondi embaixo do cobertor Agora que eu vi O grito Nem isso posso nada Aí você vê aquele filme de terror E tudo que você faz Lembra a merda do filme Você fica com o quê? Com o desse tamanho Valeu? Aí a pessoa te dá tchau No WhatsApp Continua online Ah! Te fiz alguma coisa? Ou o quê? O coração se põe a contar Pra fingir de nada Aí Manuela, porque você não gosta do... Ah, tem que ter motivo agora Não gosto Ponto final Não gosto Dá licença Caralho Como é que vocês têm paciência? Vai ficar... Então não vai Cara, pega, aperta e filma Porra Para! Para! Tá tão chata pra caralho Para! Anda, vem cá! Não! Sai, caralho! Ataque de perereca A pessoa tem 15 anos E fica desmerecendo as que tem 14 Ai não, que essas pessoas de 14 anos Meu filho, você tem 15 Ai a pessoa tá do seu lado Tá com algum problema ou o quê? Não, o quê? Ai sua amiga pede pra ele Uma pessoa que você não gosta Ai você fala que tudo bem Mas a pessoa não tá tudo bem Eu não gosto, eu não levo, entendeu? Sabe que eu não gosto? Sabe quando você fica assim Muito tempo olhando pra um lugar Quer voltar assim pro seu mundo Mas você não consegue? Não se você desprender com a... Paçoca Porque ela compra Dieta? Mais uma da série Minha mãe me chama de gorda mais Combra paçoca Paçoca Entupi Você não dá Imagina um feto Com a combinação disso Lindo Miss fetos A Emanuela tá fazendo muito vai Nada a ver com nada Eu não estou nem ligando